Agora, eu vou falar sobre estrutura de controles aqui no Blade. Então, onde vai ficar essa lógica aqui? Então, eu faço por dentro de resources, lembrando que não é lógica, simplesmente é a estrutura de verificação simples. E aqui, nossas views de testa dentro de resources, views, admin, pages, product, index. E aqui, eu estou passando a variável. Ok. Se eu conferir lá em nosso controller, ctrl-shift-p aqui, ctrl-p, pesquisar por product controller, nosso método index que eu estou passando para aqui é uma variável chamada test. Eu vou passar uma variável aqui com um valor de, por exemplo, true, ou um valor de 1, 2, 3, simplesmente para ter um teste aqui. Passar essa variável para view, nós já vimos como passa isso. E aqui, eu vou fazer alguma verificação. Por exemplo, eu quero verificar aqui, se o valor dela é igual a 1, 2, 3. Para isso, eu posso utilizar a diretiva if, então faço if. Se eu vier nessa opção aqui, ele completa para mim. Então, aqui eu faço nosso if, e aqui o end if. Então, eu verifico que se nossa variável test é igual a 1, 2, 3. Estou colocando três iguais aqui para verificar tal tipo. Eu vou colocar aqui o texto é igual. Totaliza aqui. Perfeito, é igual. Se eu coloco aqui um else, posso ter um else também, obviamente. Então, veja que eu tenho um else aqui. Obviamente, não cai o nosso else. Se eu coloco para verificar se o tipo também é string, ou seja, é 1, 2, 3 e o valor em Y string, ele já vai cair no nosso else. É diferente. Perfeito. E eu posso ter aqui também, ó, um else if, normalmente. Onde eu posso fazer uma nova verificação. Posso verificar que o presente teste é igual a 1, 2, 3, independente do tipo aqui. Então, vai cair nesse nosso else if. Se eu atualizo aqui, cai o nosso else if. Perfeito. Então, aqui nós temos o nosso estrutura de if. Bem simples, basicão. Temos aqui também o unless. Vou utilizar ele aqui, ó. Um less. Ele é diferente do if. Então, eu tenho aqui o unless e end unless. Para verificar esse arreio aqui. Ele é igual ao if, só que é o contrário. Por exemplo, ele só vai entrar aqui se for falso. O if ele entra só se for true. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Essa lógica a gente viu que não entrou nela. Porque aqui eu verifico também se o tipo, além do valor ser igual a 2, 3, se o tipo é string também. Como está definido aqui. Então, esse aqui, ó. Ele retorna falso. Então, ele vai entrar aqui. Então, se eu dou uma impressão aqui. Veja que vai entrar. Está aqui. Porque esse aqui retornou falso. Então, ele só entra aqui e se retornar falso. Temos aqui um less. Ele também tem um else aqui. Você pode utilizar. E aqui faz impressão de qualquer coisa. Obviamente, não vai imprimir nosso else ali, não. Porque entrou o nosso less. Tem outros diretivos também de verificação. Como, por exemplo, o iset. Lembrando que apenas um arroba aqui. Então, o iset. Ele verifica se uma variável existe. Por exemplo, quero ver se passou para cá uma variável chamada fdasf. Se passou, eu vou imprimir aqui. Eu poderia, por exemplo, só imprimir o valor dessa variável. Se passou, dá para vir aqui. Vou chamar aqui de teste2 para ficar um nome mais coerente. Teste2. Obviamente, não vai entrar aqui. Porque essa variável não foi passada. Mas também não vai gerar um erro. Porque se eu tentar imprimir uma variável que não existe. Ele geraria um erro aqui para mim. Não foi o caso. Porque como é que só vai imprimir se essa variável existe. Se você ver aqui, por exemplo, que é uma variável teste2. E passar para view. Então, aqui eu passo essa variável teste2 para a nossa view. Agora já vai existir e vai imprimir aqui. Deixa eu só imprimir ela aqui em um parágrafo. Perfeito. Como ela existe, agora sim imprimiu. Assim eu evito erros. Para quando for passar o não a variável. Outro que existe também é o empty. Por exemplo, eu utilizo aqui a nossa diretiva empty. Então, empty. Ele verifica se está vazio. Por exemplo, nós temos aqui uma variável chamada teste3. Vou passar para cá. Ela vai receber um array vazio. Ou seja, então está vazio. Então, se a nossa variável teste3 for empty. Que é o caso. Ele entra aqui. Lembrando que esse set. E esse coisa aqui também. Também tem o else. Eu acabei não falando. Mas existe o else também. É opcional utilizar esses else. Certo? Vamos testar aqui. Veja que retornou vazio. Se eu tivesse algum valor na nossa variável teste. Dash 3. E atualiza aqui. Agora já não entra naquele empty. Veja que já não entrou no empty mais. Lembrando que lá também você pode utilizar um else. Então, aqui eu também nesse empty. Eu posso utilizar um else normalmente. Outra diretiva que temos também aqui. É a de autenticação. Por exemplo. Ela é muito legal. Por exemplo, eu vou utilizar aqui a nossa diretiva alfa. Ela também tem um else normalmente. Então, aqui ele retorna. Ele só entra nessa diretiva alfa aqui. Se a pessoa está autenticada. No caso aqui. A gente nem trabalha com a parte de autenticação ainda. Então, ele não está autenticado. Então, obviamente não vai entrar nesse cara daqui. Porque eu não estou logado no sistema ainda. Posso utilizar o else aqui. Para falar que não está autenticado. Se eu ver aqui o de atualizar. Vai que ela não está autenticada, obviamente. Não autenticada. Depois que a gente trabalhar com a parte de autenticação. Ele vai falar que está autenticado. Então, você pode utilizar navio. Para exemplo, que ela exibir a foto do avatar da pessoa que está logada. Então, você pode utilizar. A diretiva alfa. Para verificar se a pessoa está logada. Exibir a foto do avatar dela. E se ela estiver logada. Você exibe uma foto de full. Ou então, a opção para a pessoa fazer login. Enfim. Ao contrário aqui do nosso alfa. Temos o. Nós temos o guest. Então, utiliza aqui a diretiva guest. Ele é totalmente ao contrário. Aqui ele só vai entrar. Se eu não estiver autenticado. Aqui eu vou utilizar apenas o. O guest. Eu não vou testar aqui. O else. Eu podia passar um else aqui. Veja que ele é bem semelhante. Que é o nosso alfa. Ele só vai entrar aqui se não estiver autenticado. Como eu não estou autenticado. Vai mostrar aqui a mensagem não autenticada. Não autenticada. Legal. E para finalizar aqui também. Nós temos o swift. Normalmente. Óbvio, não pode faltar o swift. Então, aqui eu utilizo a nossa diretiva. Swift. Que é a estrutura de repetição. De verificação do swift. Então, aqui eu posso pegar para a nossa variável teste. Deixa eu ver o valor dela aqui novamente. É um, dois, três. E aqui eu posso fazer o nosso case para verificar. Para verificar se o valor é igual a um. Se for igual a um. Igual a um. É igual a dois. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo. Igual a dois. E o default. Caso eu quiser ver o valor default. Caso não entre nenhum dos cases aqui acima. Lembra que eu posso ter quantos cases eu quiser. Caso que eu quero verificar se ficasse igual a três. Obviamente, vou entrar aqui no nosso default. Porque não é igual a um. Nem igual a dois. Nem igual a três. Se eu ver aqui atualizar. Vai cair no valor default. Default. E aqui, se eu quiser verificar. Para fazer um outro case aqui. Para verificar se é igual a um, dois, três. Vai cair nesse um, dois, três. Óbvio. Está aqui. Então, isso aqui são as estruturas. As opções de verificação. As estruturas de controle disponíveis aqui no Blade. Veja que ele é bem interessante. Bem chuto. Veja que vai ficando uma síntese bem legal. De trabalhar essa estrutura aqui de diretivos. Ela é muito, muito interessante. E o nosso código aqui vai ficando relativamente simples. Aqui, embora tenha ficado um pouquinho extenso. Porque aqui foram vários exemplos. Mas, na realidade, diz que normalmente a tendência é que fique realmente mais enxuto possível. Sem abertura de text PHP. Sem abertura de... Sem questões de lógicas aqui. Simplesmente verificando para exibir ou não um recurso dentro da sua view. Então, basicamente é isso. Então, basicamente é isso.